Cacará Lá no sertão Júlio de 1968 Um grupo de 100 pessoas Ligadas ao CCC Comando de casa aos comunistas Armado de revolvers, cacetetes, Martelos e soco ingleses Invade o Teatro Balpão em São Paulo Espanca os artistas E depreda o cenário da peça Roda Viva De Chico Buarque de Holanda Em setembro do mesmo ano A peça estreia no Rio Grande do Sul A violência se repete E o espetáculo, considerado Degradante e subversivo É proibido pela censura Cacará Pega, mata e come Cacará não vai morrer de fome Cacará Mais coragem do que homem Cacará Pega, mata e come Durante os dez anos de vigência Do aí cinco Cerca de quinhentos filmes Quatrocentos e cinquenta peças Duzentos livros E mais de seis cenas Letras de música Sofreram feto da censura Cacará É malvado, é valentão É a águia de lá Do meu sertão Os burregos O núvio não pode andar Ele puxa no umbigo E tem a matar 1972 O encontro de treze homens Treze talentos Desobedientes e debochados Comandados pelo bailarino Norte-Americano Leniteiro Sobeu os palcos Salto alto Batou em pedras cabeludas Provocando um verdadeiro furacão Que iria encarar os militares Abalar as estruturas sexuais As pessoas Quebrar tabus E revolucionar-se Na teatral brasileira 1974 No auge do sucesso O grupo de Zycroquete É censurado E convidado a se retirar do país Carcará Pega a mapa e tudo